Cê tá doido, grisada. Temos aí descarregando o carro. Quase vai ser, ô. Conquei minha placa ontem. É, a gente veio hoje de novo aqui, não é travisse, caramba. Vou dar a rela, encosta no chão, se for... Se for uma elevaçãozinha, né? Cê tá doido. E peça no suador, doutor. Tirar a lona e fazer corrente na corda e dobrar a lona. Pra fazer sozinho, olha. O cara até consegue fazer, eu já mostrei nos vídeos aí. Olha, o cara cansa. Meu Deus do céu. Dá um suador na gente. Tem que arrumar um saco pra essa corda. Fazer bola nessa corda cheia de nó aí, não dá certo. Aí, ó. Falta dois paletezinhos pra tirar. Só pra uma carrada dele. Vai ser o pior, quase. Bem feriado ainda, olha. Ele já arrumou duas cargas, mas as duas cargas já cancelaram também. Tem uma bola da tração trincada ali, ó. Tem que trocar uma do truque do lado de lá e agora uma da tração do lado de cá. Ai, meu Deus. Isso tá doido. Se Deus quiser vai dar boa. Uma carguinha pra... Ou lá pra baixo, ou lá pra Santa Catarina, ou lá pra Curitiba, tá bom demais. É, feriadão, o cara passa feriado em casa de boa. E aí, carro doido, né? Se não tivesse descascado lá, eu ia dar sem placa, não tá descascado. O dia que eu coloquei a placa, a tinta tava mola ainda. Tava 100% seca. Isso que eu esperei ainda, né? Fiz uma viagem sem placa. Já pra não dar isso aí. E mesmo assim, deu. Descascou tudo. Gentezinho, velho, chega a vingir tudo quando eu tiro o palotezinho. Que loucura. Cê tá doido. E todas as vezes que eu vim aqui na Cadiriri, aqui na Moca, aqui, essa é a primeira vez que eu vejo o trem passar aqui, ó. Carregado de bobina ainda. Tá indo de ré. Na pau de ré o teu trem aí, né? Tá descontinho, puxa. Cê tá, talvez. Não sei nem o que que eu vim enfiar aqui na Cadiriri, olha. Fiquei tentado com qualquer outro trem. Meu Deus do céu. Tá descontinho da mão. Cê tá doido. Carregado dois complementinhos ali pra... Pra Curitiba. Dois ou três? O Gui tá vendo esse peixe a três. Vai dar um freitão bom e levezinho, ó. Aí. Trenzão. Vamos ver se ele buzina. Não vai buzinar o trem. Buzina o trem. Buzina o... Buzinou, mano. Buzinou. Carrega da buzina, hein? Aquela ali é tão procurada, né? Aquela ali é a original, buzina de trem, né? Cê tá doido. Não sei como é que não roubaram aquela ali Porque eles não sabem aqui o valor que tem lá pra baixo Com a buzinha dessa ali, senão aí é Você tá doido É, gurizada, começou a acurvaiada Do cerazo Você tá doido Aquela vez que eu vim aqui de carreta carregar pro cano Vim de noite, né Passei de madrugada vindo e passei Passei de noite voltando Aí não deu de ver nada, né Tipo assim, só a curva eada mesmo Melhor de ver os mouros E as coisas As vegetações Sentador Pra portar, eu vou portar de noite Porque eu vou chegar uma hora da tarde ali na Serra Azulê Onde eu vou carregar Tem que carregar aí, coisa rada Não sei se é rápido ou não Não sei se tem que lonar ou não também Aí, já viu, né Cortar só de noite aqui de novo E arrochar pro santa Você tá doido Quarta-feira é feriado de novo, né E sem mais um desespero amanhã lá pra correr a tarde de carga Pra carregar E a maioria do copo subiu antes do domingo, né Com o momento de uma salida Então, esse primeiro vai ter pouco também, ó Vai ter bastante carinho E esse cara aí Caralho É curva, hein, moço Cara, olha no GPS assim Dá até medo De tanta curva aíada que tem Você tá doido É, em aquele dia Eu com a carreta aqui, caixaria Oito e nove de alta Meu Deus do céu Nessa curva aíada aqui, ó Tudo é doido, só Deu medo aquele dia, meu Deus Tem uns subidão de lá pra cá Que olha Uns top, né Uns raios, uns topzão Sua noite Ó, já tem um topzão pra subir, ó No vídeo não dá de ver muito, mas olha Aí no top uma curva, né Acertado aí Mas o lugar é top, né Não é doido É, uns primezinhos de tarde do céu, né Vou botar o outro lado ali, ó Essa água não pode estar escura Tem mais farinha a água pra tomar banho Botar uns oito km aí pra chegar na água Na mineradora, né Cê tá doido Nunca mais me pega isso aqui, ó E a gente caindo em estrada de chão O carro vai ficar, ó Já não tava limpo, agora vai ficar pior do que tava Tu é doido E o frete ainda não é lá aquelas coisas, não Ai, buraco do cão Tem que ser no mínimo um quarto mil pra vir aqui o frete O cara pagou três, duzentos, ó Cê tá doido É, pra cá, barra, mas Fazer um pouquinho Não, ó, que passa Vamos dar, né É, pra cá, barra, mas É, pra cá, barra, mas É, pra cá, barra, mas Tá doido Tá doido